Ô, resolvemos o problema, bisão? O que aconteceu? O que é melhor pra dar a cara que te acha? Mentira! Verdade, bisão! Não tem como, pô! Verdade! Cerrou! Ah, você trinca aqui então, cara? E aí, rapaziada! Salve, salve! Começando mais um vídeo só no canal E no vídeo de hoje Deu ruim, cara! Deu ruim! Montamos um motor da Tuday Na frente do dono Lotado de gente aqui na oficina Terminamos de montar o motor da moto Deu ruim, cara! Nossa! Nós não sabíamos onde enfiar a cara Mas, rapaziada! Já arrancamos o motor no momento que ele estava aqui Tudo tem que se conversar e entender, beleza? Mas vai ter que picar esse motor inteiro Então vai acompanhando Que a gente vai picar esse motor inteiro Por causa de um negocinho desse tamanhinho Quer mostrar aí? Vamos mostrar? Calma aí! Daqui a pouco, né? Mostra! Vamos começar a desmontar Vou fazer o seguinte Arrebenta no like Que vocês vão ver Eu desmontando esse motor inteiro Inteiro! Vocês vão acompanhando Passo a passo Desmontando Chega desse lado aqui Que é Fazer assim, ó Vou pegar esse motor Vou colocar aqui na morsa Vou desmontar e vou colocar todas as peças aqui em cima Organizadamente Porque, olha, são muito trabalho Sabe o que é o pior? Tem mão de obra Tem junta Tem óleo envolvido E tem o tempo O dono da moto O nosso parceiro Antony Ele trampa com a moto Ele tem outra moto Mas é mais gastona Então aí o cliente fica mais tempo sem a moto ainda Isso é um trabalho do caramba É um problema muito grande Que atrapalha todos Mas infelizmente A gente está aí Para resolver os problemas Vamos pegar o chato Tá faltando Aqui, ó Tá vendo aí Vamos sacar o cabeçote aqui Eu sei que está todo mundo falando Ai, morreu o motor Quebrou tudo Não, rapaziada Não é bem assim, ó Pode ver, ó Deixa eu arrancar Motorzinho está inteiro Olha o cabeçotinho, ó Que bonitinho Olha a junta Que a gente reabriu Eu passo cola assim, tá galera Porque o motor é preparado Mas vocês podem ver Que não tem aquela Reboleira de cola Nem saiu para os lados aí, ó Bem fininho de cola Olha o kit Falar o negócio que vocês O motor não chegou nem a funcionar Nem deu tempo de roncar Não deu nem tempo de roncar Estava todo mundo aqui esperançou Louco para ver a moto fomegar Mas Aí eu tenho que desmontar rapidão O dono vir aqui Buscar as peças Que vai precisar De novo Junta Isso aqui, ó Isso aqui, ó Mas não reaproveita não, mano Não é porque não funcionou Que ele vai reaproveitar Não, isso daí não vira não Tem coisa que não tem como economizar Sacar o óleo O óleo sabe o que dá para fazer? Tipo, guardar ele A hora que coloca Para ver se não tem algum vazamento O ranking coloca um novo Então demorou Porque o óleo é novo É Tudo novo, rapaziada Dá para colocar na mão do trigo Não Ah, não vamos guardar não Tem que lavar isso aqui Tem um bom trabalho Pegou o bagulho de óleo lá Vou pegar um papelão Filmo o óleo O sangue novo Saindo daqui, ó Dá até dó Ó, zero o óleo Eita Que dó Mas fazer o que, né? Rapaziada, vamos lá Vamos falar para vocês O que foi o meu aqui Por que que nós temos que abrir inteiro Esse motor? É uma situação Chapa Mas Dessa vez Eu não tenho culpa Vocês queriam que eu tivesse culpa Tenho certeza Que nos pardelos Queriam que eu tivesse culpa Que eu tivesse moído o motorzinho Mas ainda não Quem sabe quando funcionar Sou tão bom Que não conseguiu nem funcionar a moto Né, cara? Viu? Liga o flash agora Vamos tentar mostrar O porquê que a gente vai desmontar Se quiser vir desse lado aqui, ó Rapaziada, se liga só Bem aqui no canto da carcaça Tá vendo que tem óleo aqui, ó Dá pra ver, né? Mano, tem um trinco No motor Aqui, bem no cantinho Que tá vazando óleo Um trinco, cara Bem aqui no canto Por inteiro Vaza óleo Vai aqui na bancada Aqui, mostra aqui, cara Rapaziada A gente montou o motor Daí eu coloquei o óleo E já Jogamos o motor pra cá Daí o motor começava a pingar Pingar, pingar Mas foi olhar Da onde que era Pra ver se era Na união da carcaça, né? Porque a carcaça dele Tava bem marcada também E essa carcaça do lado direito Foi trocada Eu acho que eu falei No vídeo anterior Foi trocada E a carcaça usada Que ele comprou Já veio com esse B.O. Então, ó Que merda, cara Daí agora Vai abrir inteiro Que o irmão dele Vai vir pegar a carcaça Aqui não dá pra ver o trinco Vamos terminar de abrir Pra ver se consegue mostrar Tá, né? Quer ver? Eu vou enxugar Eu vou enxugar Mostra lá Filma desde o motor sequinho E começar a minar, olha Deixa eu... Aí Acho que vai aí, né? Agora não quer minar, né? É porque nessa cor Olha, olha Olha lá, mano Olha o rovinho Então, rapaziada Pera aí Que a gente vai Terminar de abrir aqui Já vou mostrar pra vocês Se dá pra ver por dentro Porque por fora Já não dá mais pra ver Porque eu pintei a carcaça Aí a gente vai ter que Pintar a outra carcaça E montar de novo Ele vai ter que comprar junto Ele vai ter que comprar óleo E fazer o quê? É isso Vamos que vamos Rapaziada, vai trovar Vai trovar Nossa, que foda também, mano Você falou que tinha apertado A carcaça, né? Ô Resolvemos o problema, bisão Que bom, tchau Porque é melhor perder a carcaça Mentira Verdade, bisão Não tem como, pô Verdade Cerrou Ah, você trinca aqui então, cara? Tá trincado Não, salvei A cara de tristeza do dom Cara de tristeza ou de sono? Os dois, né? Pouco de cara A manca não quer roncar, cara Viu? Viu? Viu já essa parada aí lá Então já trai pra nós pintar já Olha isso aqui, ele para pra lá não trocar Não, não tem como Não, não tem como Não, tranquilo Ai, sou ruim, cara Não, para e mijar Olha, não Não É isso aí, olha pra caralho Que B.O. Que B.O. Graças a Deus Tem que ser homem Hoje o Jornal não for trabalhar Daí eu Eu vou falar não, eu sei Falei agora Não, mas ele tá cagado, ó E o cara que quer que a moto anda, ó Dura Que voa Que segura na letra E segura, né? E ficava ainda Porque a sujeira é bem fininha Já de outras É a sujeira mais grossa Tampa, né? O jico escurinho, né? Vai parecer uma moto Eu acho, Antony Tanto de coisa que já fez Vou gritar E aí Rapaziada, se liga só, abrimos a carcaça. Abrimos. Essa carcaça aqui é o lado direito, que foi trocado da moto dele, certo? Se liga no vão que tem aqui de luz, ó. Foi. Dá pra ver, ó? Dá, né? Dá certinho, dois furinhos. Olha isso, cara. Dois furinhos. Aí agora, né, tem que lavar a outra carcaça e pintar, esperar secar e montar de novo. E montou inteiro. Inteiro, inteiro. Agora só falta tirar a bomba de óleo. Ih, rapaziada, pra quem tava torcendo que fosse o motor que quebrou, mano, infelizmente não é nesse vídeo. Ah, mas eu vou falar pra vocês. Pensa numa situação chata, não é tão constrangedora, porque o cliente, ele acompanhou tudo aqui, ele tá aqui por dentro, e até mesmo o irmão dele é o que tá filmando aí, o que é vindo. Então eles tão por dentro de tudo aí, tão acompanhando. E tem que entender, rapaziada, não se prende com o cliente folgado, achar que você tem que se virar, que você tem que fazer o que você tem que fazer, o servir de joelhos pra cliente, por causa de tipos de trabalhos como esse, que você não tem culpa. Se você não tem culpa, não se sacrifica por cliente, porque existe muito cliente folgado, tá? Não tô falando isso pra ele, tô falando por causa da situação e das situações que acontecem na nossa mecânica. É uma coisa bem chata, que às vezes não depende da gente a qualidade ou o serviço, e acontece. Às vezes o ser humano até mesmo erra, pode ser erro seu, mas o cliente não, você não pode deixar o cliente folgar em cima de você. E você também, é claro, não deve folgar em cima do cliente, né, em querer só o dinheiro dele. Porque você tem que executar o serviço corretamente. Aqui a gente fez, fizemos com maior capricho, pistão, fiz a borda, fiz as cavas, fiz pré-montagem, preparamos o cabeçote. Eu desmontei o motor inteiro, lavamos, demos aquele trato, mas não foi por causa da nossa vontade, né? Foi um defeito da peça aí, fazer o quê? Mas é, bora! No próximo vídeo, vocês vão ver essa motoca funcionando, mano, porque eu já queria ver funcionando, mas não deu tempo. Então, tamo junto, rapaziada, arrebenta no like, compartilha com seus amigos nas redes sociais, comenta aí abaixo qualquer dúvida, e é nóis, até o próximo vídeo.